Ok, agora vou fazer isto outra vez. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre favoritos e desculpem-me se eu estiver a agir um bocado estranho neste vídeo, mas eu já filmei este vídeo e acabei de filmar, mas depois fui passar os dados para o computador e perdi-os. Então, vou ter que fazer outra vez. Portanto, há coisas que ficam estranhas ditas duas vezes. Portanto, espero que não vos incomode. Espero que saia um vídeo fluente na mesma. E sim, é vídeo de favoritos do momento. Queria partilhar com vocês algumas das coisinhas que têm andado a gostar nos últimos tempos. Maquilhagem, beleza, alguma moda também. Portanto, sim, espero que gostem. Vou começar pela maquilhagem que é aquilo que eu tenho mais. E vou começar por rosto. Portanto, maquilhagem de rosto. E em primeiro lugar tenho aqui esta base que é da Vichy. É a Tente Ideal. E eu adoro, adoro esta base. Eu tenho na cor 25, que é assim um tom bocadinho escuro. Ele no verão dá ok, enquanto eu ainda tenho um bocadinho de bronze. Funciona bem. Mas agora, para o inverno, já não vou poder usá-la, infelizmente. Já tenho uma substituta. Mas esta aqui é mesmo excelente. Custa 20€ e vale apenas 20€. É uma base leve, natural, hidratante, luminosa. A cobertura é uma cobertura média. É mesmo, mesmo, mesmo o tipo de bases que eu gosto. Natural, não se nota na pele, é absorvida pela pele, dá uma cobertura natural. Eu não sei, já disse natural por aí umas 5 vezes. Se gostam desses anos de debates, experimentem esta aqui da Vichy. Vale mesmo a pena. E sim, é excelente mesmo. Adoro. Depois tenho aqui um corrector para vos mostrar. Vocês sabem que eu tenho algum problema em encontrar corretores que gostem e que funcionem comigo. Muitas vezes eles ficam secos demais na zona dos olhos ou acumulam e isso não dá para mim. Eu na zona das olheiras preciso sim de uma boa cobertura e preciso também de um corrector que seja hidratante porque eu tenho a zona dos olhos muito seca. Então, é difícil de arranjar. Então, decidi comprar este aqui por recomendação da Essie Button. Que ela agora já não é Essie Button. Ela agora é Estée Lalonde. Lalonde? Ou... Whatever. Mas continua a ser fantástica. E ela gosta muito deste. Eu decidi experimentar. é o Instant Anti-Age da Maybelline. Eu agora não estou do guardo. Estou completamente foda de mim. Tem assim esta esponjinha e é mesmo muito fixe. Eu tenho na cor Light e este corrector não é muito... não tem uma cobertura muito, muito, muito boa. Uma cobertura média. Mas a textura, a fórmula dele é ótima. pelo menos para mim, ela não acumula, ela não se torna seca, não se torna visível ao longo do dia. Embora a cobertura não seja muito, 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 muito boa, a cobertura é boa o suficiente e a fórmula é fantástica comigo. É mesmo, é hidratante, não acumula, perfeito. E o que eu faço, normalmente, para dar assim um top-up para a cobertura, é usar este aqui da Catrice. Este é o Camouflage Cream. Vocês estão fartos de ouvir falar. Eu também tenho certeza que já coloquei isto nos favoritos, mas redescobri-o há pouco tempo. Como vocês podem ver, tenho estado a usá-lo bastante. E eu gosto de usar este no rosto, porque ele realmente é um pouco seco para os olhos. Mas o que eu faço é, depois de colocar este da Maybelline, o Anti-Age, o que eu faço é colocar um bocadinho deste, assim, nestas zonas, são zonas mais escuras, só para dar assim um up na cobertura. Também use este para o rosto. Para o rosto, ele é muito, muito bom. A cobertura deste corretor, este corretor é da Catrice e custa menos de 4 euros. Ou da Catrice, como lhe queiram chamar. E a cobertura é fantástica. É mesmo daqueles corretores que vocês colocam. A primeira vez que eu usei isto, eu fiquei de boca aberta. Sabem? Vocês, tipo, não estão à espera. É mesmo, mesmo, muito bom. Não aconselho para a zona dos olhos sozinho, porque realmente, especialmente no inverno, ele torna-se muito seco. Mas para o rosto, tipo, para cobrir imperfeições, tudo excelente. Eu hoje, no meu rosto, sou só a usar estes dois. Este e este. Só. Mais nada. Excelente. Depois, tenho aqui uma sombra de olhos. E esta aqui é da Sephora. Eu não sei se dá para comprar esta sombra individualmente, mas eu recebi esta num triozinho que me foi dado por eles quando fiz anos. Portanto, eles dão, se tiverem o cartão da Sephora, quando fazem anos, podem ir lá buscar uma oferta. e este ano foi um, três sombrinhas assim destas. E eu adoro particularmente esta cor que se chama Be on the A-List número 49. Que é assim, eu já tenho aqui um swatch. Não sei se já desapareceu um bocado, vou só dar aqui um up no swatch. vou mostrar-vos. Vou mostrar-vos que esta cor assim é um taupe, diria eu, com um pouco de roxo, se calhar. É uma cor muito bonita. Ela depende da luz, parece ser ou não ser roxa, não sei. É quase cinzentada também, mas também um pouco cobre. É linda, linda, linda. Esta sombra é linda. Eu estou a usar hoje nos meus olhos. Eu tenho usado imensa esta sombra. À noite, uso tanto em cima como em baixo. Hoje, como era um look de dia, decidi pôr-se lá em cima, mas é mesmo fantástica. Tem bastante pigmentação, mas esfarela um bocadinho, portanto, tem que ter cuidado com isso. Mas é mesmo, mesmo boa. Não sei se dá para comprar individualmente, mas se der, é uma cor ótima. Para finalizar com a maquilhagem, tenho aqui um batom, que por acaso também é da Sephora, e é este aqui. Eu ainda não sei se estes batons ainda existem, mas é os Manic Matte e o meu é na cor Matte 09. E é este tom burgundy muito lindo. Vou fazer aqui um refresh do swatch para vocês verem. É esta cor aqui. E estes batons cheiram super bem. Tipo, há uma hora, ou pelo menos este cheira. E é excelente mesmo. E eu já tenho este batom há imenso tempo, portanto, eu não sei se ainda há, mas não sei, descobri esta cor agora e estou a adorar. Eu tenho um tutorial quer dizer, não é tutorial, é tipo Get Ready With Me que eu filmei agora com esta sombra e este batom. Não sei se já se viu, eu acho que se calhar vou postar este primeiro e depois logo pôr posto, posto, uploado, depois logo coloco o outro vídeo. Mas sim, lindo, fica lindo, agir, estou mesmo a postar deste batom e este batom dura horrores. Eu coloco este batom antes de sair, não vou dizer antes de ir para a night, antes de sair e chego a casa e ainda tenho batom completamente, ok, está assim um bocadinho mais abaixo do que estava originalmente, mas mesmo assim, perfeito ainda. Portanto, vale a mesma pena. Ok, a seguir tenho dois produtos de corpo e o primeiro é este aqui da Yves Rocher que é o exfoliante vegetal. Eu não sou muito de usar exfoliante de corpo, ou não era, antes de conhecer este produto, mas agora estou completamente fã. Este em particular cheira muito bem, cheira ao persis. É um exfoliante que é bem abrasivo, é bastante abrasivo, mas não é desconfortável de usar. É abrasivo o suficiente para vocês sentirem que estão realmente a exfoliar o corpo. Portanto, é muito agradável de usar devido ao cheiro, é agradável de usar porque se sentem que ele está a fazer alguma coisa e fica com a pele super, super macia. Gosto mesmo muito, 100% aconselho. Ele custa entre 4 a 6 euros, mais ou menos, depende do catálogo em que se compra, mas é mesmo, mesmo muito bom. É uma embalagem pequenina, mas realmente pouca quantidade vai muito longe. Portanto, ele só tem 150 ml, mas eu aconselho mesmo, gosto imenso. Depois, também de corpo, tenho aqui este creme hidratante da Dove, que é o Purely Pampering Nourishing Lotion. com Coconut Milk and Jasmine Petals. Este é para todos os tipos de pele. E eu costumava comprar cremes para peles muito secas, secas ou muito secas, mas eu tinha o problema, especialmente no verão, que eu sentia que os hidratantes realmente não penetravam na pele, ficavam à superfície. principalmente depois quando transpiras, parece que ainda é pior, parece que passas e aquilo está-se a misturar o creme com a transpireção. É horroroso. E eu não estava a usar hidratantes já por causa disso, porque eu queria ter esse sentimento. Usava à noite, quando me lembrava, mas durante o dia já nem conseguia usar, porque, especialmente nas pernas, era onde eu me acontecia mais. É horroroso, aquela sensação de transpiração, mas depois o óleo do creme também. Ok, não sei se vocês percebem o que eu estou a falar, não sei se também já vos aconteceu, mas o que eu decidi fazer foi comprar um creme que não fosse para peles secas, para ver se fazia diferença. Então, espruntei este aqui para todos os tipos de pele. E para além deste creme de cheirar super bem, mesmo muito bem, ele realmente, não sei se é porque não é para peles secas, é só para peles em geral que precisam de hidratação, mas realmente ele parece que absorve muito melhor e já não sinto aquela película oleosa que fica justamente no verão, no inverno não tanto, porque não se transpira tanto e acho que é a transpiração que traz realmente o creme para fora, outra vez, mas sim, estou a gostar imenso. À parte de tudo, cheira super bem e realmente hidrata. Não é aquele creme super hidratante que vocês põem e ficam um tipo pelo bebê, não, mas hidrata o suficiente, pelo menos para o que eu preciso e realmente sinto que não fico com uma camada de creme por cima, portanto, para mim já é muito bom. Então, de produtos de beleza e de maquilhagem e tudo mais, ficamos por aqui e agora tenho duas peças de roupa para vos mostrar. Esta aqui é uma que já usei muito durante o verão e ainda estou a continuar a usar e adoro, adoro, adoro de morta esta t-shirt. é da Zara e eu sério, eu acho que vou ver no site se ainda existe e se houver vou comprar porque eu amo, amo, amo esta t-shirt. O corte é espetacular, fica super bem no corpo, sabem que eu estou obcecadíssima com decotes em V, estou obcecadíssima com arriscas e estas são muito discretas. A t-shirt é um material super macio, é elástica, a sério, e custou tipo 8€, 7,99€, vale tanto a pena, este corte é mesmo muito bonito, ela não é muito comprida, mas, ai, sério, é mesmo, é a minha peça favorita deste verão, sem dúvida, adorei e ainda estou a adorar. Depois, tenho aqui esta da H&M que vocês viram há pouco tempo e eu disse-vos que essa é a minha camisola preferida e já é, já usei uma data de vezes e estou mesmo apaixonadérrima. Mais uma vez, o mesmo género de corte de Cote em V, mais larguinha assim no corpo, tenho as mangas mais fininhas que eu adoro porque gosto de ver o corpo assim mais largo, mais baggy, mas depois tenho as mangas fininhas. É super confortável, tem um padrão de linha preta com linha branca, é mesmo, fica muito bem no corpo, sentem-se mesmo, hum, é ótima. Se encontraram na H&M, tragam-na a fugir, ela custa 20 euros, 19,99 euros e vale mesmo a pena, mesmo, mesmo a pena, adoro esta camisola. Então por hoje é tudo, é o que eu vos tenho para mostrar, espero que tenham gostado assim dos meus favoritos do momento. Uma coisa, digam por baixo se quiserem participar quais são os vossos corretores favoritos porque eu estou sempre à procura do melhor corretor e digam-me também se viram nas lojas algumas blusas e partes de cima tops com decotes em V porque eu estou super, super, super obcecada com decotes em V e quero mais uma data de camisolas e malhas com decotes em V. Não sei quantas vezes é que é possível dizer decotes em V numa frase. Já sabem, se quiserem ver o Get Ready With Me com a sombra e o batom, estas duas, subscrevam-me porque este vídeo vai sair nos próximos dias e sim, hoje ficamos por aqui espero que tenham gostado e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!